Este ranking está baseado no meu critério imparcial das belas concorrentes ao Concurso Nacional da Beleza no Brasil. Não sou partidário de nenhuma das candidatas, nem tenho interesses por alguma delas ganhar. É a minha opinião objetiva e pessoal. Mas a última palavra será dita pelo jurado na noite da coroação. O fanatismo não faz parte do meu cotidiano e ainda menos do meu critério profissional. Obrigado por assistir este vídeo. Olá, tudo bem? Saúdo a vocês Martina, traduzindo para vocês o top 5 definitivo do Capitão Sem Tela para o mês de outubro no Miss Brasil 2016. Neste ranking, o último antes da coroação da nossa rainha de beleza do Brasil, muitas mudanças aconteceram. Será que a Miss Maranhão ficará com a coroa de Miss Brasil este ano? Será que a Miss Rio Grande do Sul subirá de novo a posição mais prezada nesta semana? Vamos ver. Quarta princesa. Miss Rio Grande do Norte. Daniela e Marion. Consegue entrar no ranking final. Parabéns! Gosto muito do rosto dela e seu porte glamouroso. Considero que tem atitude mais de modelo, mas é uma mulher fina e feminina, profissional e preparada. Tem um registro fotográfico incrível e isso vai abrir muitas portas para ela profissionalmente. Seus aspectos a melhorar, ganhar massa muscular para proporcionar suas dimensões corporais e assim luzir um corpo acorde com a sua estatura para ser Miss. Como modelo ela é perfeita. Será uma grande representante para o Brasil em qualquer evento internacional que ela for enviada. Parabéns! Terceira princesa. Miss Alagoas. Gabriele Marino. Ela é uma mulher loura com beleza exótica. Não é uma loura clássica boneca de porcelana. Ela tem uma mistura vista só em mulheres da talha da Giselle Bundchen e por esse tipo de beleza mais audaz, atrai a atenção de todos quando aparece em passarela. Tem muita experiência em concursos de missis desde curta idade. Ela sabe como se destacar num grupo de mulheres belas e por esta razão não duvido que poderia se posicionar num lugar mais privilegiado neste ranking. Mas neste top 5 final do Capitão Sem Tela, Miss Alagoas ocupa o quarto lugar. Segunda princesa. Miss Será. Modana Carlos. Uma beleza clássica perfeita, belo sorriso, belo cabelo treto e linda cor de pele. Ela tem um jeito de nobreza e de bondade que gosta muito nos certâmenes internacionais. Além de que me lembra da minha adorada Miss Universo 2014, a colombiana Paulina Vega. Tem todas as condições para ser uma excelente Miss Brasil, mas neste ano tem tanta mulher linda, com belezas tão diversas, que neste top 5 final correspondente ao mês de outubro de 2016, Miss Seara ocupa o terceiro lugar. Primeira princesa. Miss Rio Grande do Sul. Uma indiscutível Miss. Esta mulher cativou o Capitão Sem Tela desde o primeiro momento que a viu. Tem uma beleza latina sensacional. Um corpo de esportista, tão elogiado nos concursos internacionais, tem experiência esportiva e uma história legal para compartilhar num concurso como Miss Universo. Só precisa melhorar seu performance em passarela e dar um pouco de profundidade nas suas entrevistas. Ela é muito fina e glamourosa, mas precisa ser mais sensual e projetar mais confiança no conjunto que ela tem. Precisa ser mais latina ao desfilar. E nas entrevistas deve tentar projetar mais calma e aquela segurança que seu rosto transmite. Falar com o coração a todo momento e lembrar que sempre tem um jeito de virar qualquer pergunta no seu favor se tem em conta que uma rainha de beleza é um instrumento de paz e felicidade, e não só de beleza e superficialidade. Neste top 5 final do Capitão Sem Tela, Letícia Pula ocupa o segundo lugar. Mas adoraria ver nela uma evolução, e vê-la coroada a Miss Brasil. E isto significa que a Miss Brasil 2016, para o Capitão Sem Tela neste mês de outubro antecipado, e... Miss Maranhão Daisy Diane A beleza afro se impondo neste Miss Brasil 2016. Ela tem o melhor corpo de todas as concorrentes. Uma pele maravilhosa, e um registro fotográfico sensacional. O sorriso espontâneo e natural também fazem dela uma Miss especial. Tem uma personalidade cordial, e uma fala calma típica de uma mulher madura, e representativa da raça afrodescendente, tão privilegiada pela natureza no Brasil. Por estas e muitas rações mais, a Miss Maranhão, Daisy Diane é a Miss Brasil 2016 neste top 5 final do Capitão Sem Tela. E como é costume, tem uma concorrente, que vai jogar de coringa neste ranking. Ela poderá entrar no top 5 final, dependendo do seu desempenho na noite da croação. E essa concorrente, e... Miss Goiás Mônica França Ela é uma mulher com uma personalidade calma, muito cordial. Tem uma beleza clássica e angelical. No caso de ter uma cesta colocada, ela seria a minha eleição, porque reúne todas as condições para ser uma Miss. Além dos atributos físicos, uma rainha de beleza deve ter classe, glamour e muita elegância. Por isso eu inclui a Miss Goiás neste último top 5 do mês de outubro, como possível colocada na noite final. E assim, damos por finalizado este análise feito pelo Capitão Sem Tela, e traduzido para vocês ao português por quem fala, Martina, agradecendo a todos pelos comentários e pelas curtidas neste vídeo. Não esquece de se inscrever neste canal e ficar ao pendente de futuras postagens do Capitão Sem Tela para os concursos de Miss International, Miss Mundo e Miss Universo 2016. Até uma próxima oportunidade. Beijos para vocês.